O André, nunca me trazes ovos Kinder, de surpresa, de surpresa. Trazes? Agora pensa. Pois é, fico um bocadinho triste. Primeiro estava cheio de medo. E depois... Não. Não. Podia ter escolhido alguma destas músicas. A que se chama Camp. Escolhi esta. Não sei porquê. Ainda estive para escolher o IMCA. Vamos saber porquê que eu escolhi uma música Camp. Vamos saber. Será que eu próprio sou Camp? Vamos saber. Ambinha, avó. Muito bem. Andei de cima, Ana. Por favor. Senta-te. Veste. Aquela camisola também, Ana. Peço desculpa. Espalhei agora aqui a roupa toda pelo estúdio. Por favor. Estávamos em 2004. Lembram-se? Estávamos em 2004. Sim, sim. Parece que foi ontem. Gol do Karen Steias. Pois foi. E morri em Nova Iorra. Ah, com um sítio para se morrer. Com um sítio. Em Manata. Devia ter uma casa boa. Por acaso não conheço, mas devia ter. Olha o que valia hoje. É verdade. Deixou muita gente muito bem. Tinha 71 anos. Isso é que já não. Isso é que já não. Tão nova. Tão nova. Exato. Tão nova. De 71 anos. Peço desculpa. 71 anos. Disseste anos? Diz. Ano. Ano. Enganou-se. Mas inicialmente dizeste anos. Se lamentava. Se lamentava. Peço imensa desculpa. Claro. Falamos da escritora e filósofa americana Susan Sontag. Olha. Dizaram isto na faculdade, vocês? Sontag? Não, não. Já vamos explicar para que... Não fui a essa cadeira. Porque é aquela... Estamos aqui a falar de camp com a Susan Sontag. Que faz todo o sentido. Ela se chamava-se Susan Rosenblatt. E nasceu em 1922. Também lá em Nova Iorque. Numa família de judeus lituanos. Porquê? É fácil. Naquela lógica de... Aqui o meu formulário, não é? Pois é. Também foi rebuscadíssima, não é? Judeus lituanos. É fácil. É uma... Afunilou um bocadinho. Sim. Parece-me. Isto é uma... Não sei o que se chama. É uma parte. Não é uma... É uma secção. Saula. Sim, dos judeus. No caso, acho que é nazi, não é? Acho que é nazi, não. Acho que é nazi. É uma... Os judeus dividem-se lá... Isso é o melhor. Isso é o melhor. Isso é o melhor mal-entendido. De... Sempre. Acho que é nazi, é como se escreve. Em dois grandes grupos, não é? O avô acho que é nazi. O avô acho que é nazi. Vamos voltar, então, do início. Acho que a Susan Rosenblatt. Quer dizer, estes judeus lituanos. É uma comunidade relativamente pequena. Ana que vivia na Lituânia e que foram dizimados na guerra, nos anos 40. Isto são pessoas que já... Ela nasceu em 22 já em Nova Iorque. São pessoas que migraram antes, há décadas antes disso. Mas era uma comunidade relativamente pequena e foi particularmente castigada, praticamente quase limpa. Sobreviveram estes que tinham ido para a América mais cedo. Mas isso não tem nada a ver com a história. Tá, mas pronto. Ficamos a saber. O pai dela morre quando ela tinha... É o saber não acabou. Sim. O pai dela morreu quando ela tinha 5 anos. A mãe volta a casar. E é daí que lhe vem este som, tá? Que era o apelido do... Do quadrado. Era daí que vinha-se som. Que som é este? Isto era o som. Pá, a sério. Isto era o tipo de som que o padrasto havia. Até se falava na altura lá em Nova Iorque. Já se dizia... Que o padrasto se calhar... Tudo gravíssimo. Bem, já... Homofobia, antissemitismo, o que é que nos falta agora? Já vamos. Já, lá chegaremos. No caderninho, não é aí no caderninho. Antissemitismo, que pode ser também considerado no grande esquema da xenofobia e do racismo. É verdade. E da intolerância religiosa. Então, olha, já, acho que já está bom. Ades bom dia. Dá-lhe uma chapada para termos também... Gravíssimo. Parem! Ainda por cima uma pessoa, uma mulher que não merece nada destas palhaçadas. Ela era uma mulher, uma rapariga na altura, uma criança. Adorava estudar, adorava ler, enfim... Que nervos. Ir ao cinema, ouvir música, enfim... Tudo lá nestas coisas. E depois ela vai fazer uma carreira académica brilhante. Ela vai ser também professora. Ela escreveu romances, é verdade, mas ficou conhecida, sobretudo, pelos seus ensaios. Não eram ensaios de pancada, atenção. Eram ensaios mesmo. Tudo que a cabecinha dela a escrever. E vai ser uma voz, começa ali a publicar nos anos 60 e depois de 70, uma das grandes vozes da cultura e da contracultura, sobretudo, na América, mas no pensamento ocidental. Em muitas áreas, ela escreve um, talvez, um dos seus mais... Ela foi também crítica de arte e é a única crítica de arte de quem nós ouvimos, que tem um nome realmente muito famoso, porque ela foi teórica da própria crítica de arte. Ou seja, fazia ensaios sobre como a crítica de arte é feita. Exato. Quase crítica à crítica de arte. Não é quase. Era mesmo isso que ela fazia. Ela tem um livro muito interessante chamado, que é um ensaio, uma coleção de ensaios contra a interpretação, que fala da maneira como nós interpretamos a arte, e onde ela acha que se dá... E é muito interessante ler isto, uma coisa dos anos 60, não é? Mas que vai influenciar a própria arte. É engraçado. Ela diz que as pessoas dão muita importância ao significado das coisas. E esqueceu-se aquela dimensão que a arte tinha, em tempos mais recuados, que é as sensações que provoca. Exato. O teto da capela assistindo, não interessa lá se isto é o nascimento de... Estou a simplificar muito a teoria dela. Mas é muito interessante esta observação dela. E depois, outra grande marca cultural é este, e por isso é que eu trouxe aqui uma música camp, é o seu ensaio, que está incluído naquele contrário de interpretação, chamado Notas sobre o Camp. O Camp é difícil de definir e até os dicionários estão um bocadinho desencontrados entre sobre o que é que é o Camp. Mas, no fundo, é a glorificação do mau gosto. Se quiserem, por outro lado, pode ser trazer uma coisa que é, aparentemente, sou como se lembrar as palavras inglesas... Primo do Kitsch, não é? Primo do Kitsch. Mas não se sente confundido com o Kitsch. Exato. Não é a mesma coisa, mas é a mesma espécie de variante. Depois, às vezes, é adaptado por uma bolha e torna-se até uma coisa sofisticada o Camp. Estes exemplos, na música, nos lembramos todos destes exemplos, destas músicas, da disco, coisa altamente de Camp, depois também muito associada à comunidade LGBT, mais, etc. E, pessoal, posso dizer estas coisas? Avança. E nela, sobre o Camp, ela vai fazer, o que é muito interessante e inovador na obra dela sobre o Camp, é que ela vai fazer uma leitura Camp para trás também. Ou seja, ela faz essa divisão, ela diz assim, o Mozart é completamente Camp. Certo, faz sentido. O Beethoven não é. É muito engraçado. E, portanto, vai ser das primeiras a defender que a cultura, a alta cultura e a baixa cultura, sejam analisadas em conjunto. Exato. E, portanto, deixar de haver essas coisas. A música clássica também é... Também havia pop na música clássica, não é? É, é. Não sendo completamente original dela a ideia, ela vai ser a que vai espalhar esta e trazer o Camp para, até para a discussão académica... Exato, é questão é essa, não é? É levar, assim, a reflexão... Tal e qual. Tal e qual. É muito interessante isto. Procurem. Ela diz, o Dostoevsky é Camp. É muito engraçado estas coisas e, depois, com coisas da cultura moderna e, por isso, ela vai ser uma voz muito importante na contracultura. Há também outro, com uma atualidade incrível hoje, sobre a fotografia, chama-se mesmo Sobre a Fotografia, On Photography é o nome deste livro, ensaio, onde ela fala do papel da fotografia na história. A visão é, ou estás a viver o momento histórico, a participar no momento histórico, ou estás a retratá-lo. Ela usa aqui a fotografia quase como um exemplo, não é? Estás a retratá-lo e, se estás a tirar uma fotografia, não estás a participar e, se estás a participar, não podes, ao mesmo tempo, registrar. Portanto, tens aqui estes dois movimentos de quem está a registrar a história e de quem está a viver-la. É muito interessante este ensaio. E, depois, ela fala as implicações políticas de vivermos numa época em que tudo é retratado. Este ensaio não tem nada a ver com as redes sociais, mas tem tudo a ver com as redes sociais. Não tem nada a ver, quando ela escreveu, não existiam redes sociais, mas é quase um premonitório do que ia acontecer. É muito engraçado. Também escreve muitos ensaios sobre a esquerda política, a SIDA, logo no início da pandemia, e também os direitos humanos, etc. Ela escreveu peças de teatro e até realizou quatro filmes. Depois foi muito ativista política contra a guerra do Vietnã, na sua altura. Sempre também muito polémica. E, depois, na Guerra da Bósnia, que nós nos lembramos, nos anos 90, tem uma história incrível. Ela viveu, mudou-se para Sarajevo, uma cidade que estava sitiada, portanto, com um cerco à volta. O cerco durou uma data de anos, quatro anos, que é o cerco mais longo dos tempos modernos de guerra. Isto é uma coisa, quase o tempo dos romanos. E não foi assim há tanto tempo. Não, nos anos 90, nos anos 90. E ela muda-se para lá, vive lá, muito incomodada com a guerra, e resolve, num teatro, levar à cena, um teatro que não tinha eletricidade, como a maior parte da cidade, grandes partes da cidade, levar à cena, à espera de Godot, o Beckett, à luz das velas. Foi quase uma centelha de vida ali naquela cidade, e por causa disso ela foi cidadã honorária de Sarajevo, e é considerada, na Bósnia até hoje, uma heroína nacional, por ter levado esta centelha de cultura, de vida dessas coisas todas, a uma cidade que estava, de facto, em guerra e destruída. Depois já também escreveu ficção, temos que nos lembrar de Vulcano Lover, não sei como é que vocês chamam isto em português, é um livro incrível, que aconselho, como aconselho, uma belíssima biografia do Benjamin Moser, é um calhamaço bem fixe, mas que traz lá a vida desta mulher incrível. E ela casou quando era mais nova, depois teve um filho, que é, aliás, quem publica grande parte das suas coisas, e depois teve uma série de amantes famosas, a sua companheira durante a última década da sua vida foi a fotógrafa Ana Leibovitz, não sequer público, e notória, ela depois morreu de la somia e está enterrada em Paris. Agora, claro, não podia deixar de ser, até porque uma das poucas mulheres intelectuais do seu tempo, poucas, quer dizer, que conseguiam ter um destaque grande. Claro, ela foi amada e odiada em partes iguais, não é? Primeiro porque defendia a cultura pop, isso não era muito bem visto por alguns setores, e depois, mais tarde na vida, ela, apesar de ser de esquerda, fazia muita reflexão de como o comunismo tinha sido o grande erro da esquerda, dizia, isto é uma forma simplesmente mais humanizada de fascismo, isto trouxe-lhe ódios gigantescos, ela faz este discurso, aqueles discursos que os americanos fazem no início do ano letivo numa universidade, sabe? Sim, certo. E ela foi veiada e disse tudo, ela disse que enganava-nos, isto é, isto é o fascismo, estávamos todos enganados. Enfim, portanto, trouxe-lhe amigos e inimigos de um lado e do outro. Agora, o facto dela ser uma mulher amada e odiada, alguns homens intelectuais escrevem, isto, no fundo, ela é uma tipa que escrevia artigos, mostra bem esta que é a verdadeira marca da importância dela, como uma das grandes pensadoras do nosso tempo. A Susan Sontag morreu faz hoje 18 anos. Agora, continuamos a Mateo Fini. E aí E aí E aí Tchau.